Gente, vamos dar um pouquinho de assunto. Hoje você sabe, 11 da noite, você vai conhecer todos os participantes do Celeiro de Lendas. Na pré-estreia da Fazenda ao vivo, o que você tem aí, Tiago Gardinari? Não vai me contar que é novidade. Passar é... Eu já falei... Fecha isso aí, cara. Eu já falei que isso aqui não pode mostrar agora. Eu vou levar amanhã lá. Fecha isso aí, pelo amor de Deus. Eu vou levar... Ah, você não pode mostrar. Vai dar problema isso aí lá, cara. Gente, 11 da noite o bicho vai pegar, hein? Tem a estreia... Ó, é pré-estreia da nova temporada hoje, amanhã às 11 da noite, daí sim, é Fazenda. Tem Hélio Cardoso, tem a Ruivinha de Marte, tem a Débora Albuquerque, Tomás Costa, tem o Irã Malfitano, Deolane Bezerra, Queline Cardoso, Tiago Ramos, todos já estão confirmados. O pessoal fazendo já aquelas apostas. Será que a Deolane, ela vai causar? Ou será que é o ex-padastro do Lama? Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Eu sei que o bicho vai pegar... Ah, a Adriana Galisteu, claro, ela vai amanhã, né? Amanhã é a estreia grande, Adriana. Rapaz, isso aí vai dar muito problema lá dentro. Isso aqui é do ex-padrasto do Neymar? Caramba! Leva embora isso aqui. Hoje é a noite, tem pré-estreia.